História de obra, episódio 33, pessoal. Hoje eu vou contar sobre um acidente que eu sofri numa obra com uma empilhadeira. Eu era um dos engenheiros da obra e, de vez em quando, eu pegava essa empilhadeira para dar a volta no canteiro de obra, porque ela tinha que ficar num espaço designado especificamente para aquelas máquinas daquele canteiro específico. Então eu pegava mais para agilizar, enfim, eu não gostava de ficar sempre só mandando. Às vezes é importante o engenheiro tomar frente de algumas situações, literalmente agachar com o operário. Então, enfim, na época eu pensava que era importante mostrar também domínio sobre as máquinas e eu acabei assumindo essa responsabilidade, vamos dizer assim, de pegar essa máquina e colocar na posição correta no canteiro de obra. E aí eu sofri um acidente onde a empilhadeira apagou praticamente tudo, o motor, apagou, a parte elétrica deu uma pane total, não funcionava nada, os freios, nada, nada. Simplesmente pifou e apagou tudo e eu desesperado dentro da máquina, eu estava numa descida relativamente grande, íngreme, e ela foi ganhando velocidade, ganhando velocidade, até atingir uma rotatória. Quando ela bateu na rotatória, ainda estava dentro da máquina. Eu senti que ela perdeu um pouco de velocidade e eu pensei numa fração de segundos, eu simplesmente virei um pouco o volante, que estava completamente duro, mas para tentar tirar a trajetória que ela estava seguindo, se ela continuasse reta, ela podia pegar no estacionamento que tinha lá na frente. Então, foi o que veio na minha cabeça na hora. Eu puxei um pouco o volante, tirei ela da trajetória que ela estava e pulei para fora, eu literalmente me atirei para fora da máquina na rotatória, que era a grama. Então, eu olhei a grama e falei, bom, é aqui mesmo, e aí eu saí rolando, tive só pequenos arranhões, a máquina podia, se eu pulasse errado ou se desse qualquer coisa, a máquina podia ter me atropelado, passado por cima da minha perna, enfim. Mas eu tive uma sorte muito grande de não ter me machucado tanto e a máquina parou na árvore, como eu mostrei na publicação anterior, nas fotos, eu vou mostrar aqui também nessa história de obra, para vocês terem uma ideia. Então, enfim, foi um episódio que depois desse dia, eu nunca mais quis pilotar nenhum tipo de máquina, não preciso mostrar, botei na cabeça que eu não precisava mostrar nada para ninguém e mudei minhas atitudes em canteiro de obra. Muita coisa eu não faço mais, enfim, subir muita andanha, essas coisas eu não faço mais, literalmente. Então, esse dia foi decisivo, foi importante para eu realmente saber o que é de fato importante e o que não é. Bom, então vou mostrar aqui para vocês essa história toda em fotos, fotos reais. Bom, pessoal, então vamos aqui para as fotos reais. Esse aqui foi o dia que aconteceu o acidente. Aqui vocês podem ver a empilhadeira, olha só, a roda dela, essa roda principalmente está levantada, está fora do solo. E ela cravou, olha só, ela cravou o tronco da árvore, ela atravessou o tronco da árvore todinho. Então, isso aqui foi realmente, foi eu feliz de não ter me quebrado todo, ou morrido, né? Eu podia ter sido atropelado pela própria máquina, porque eu pulei literalmente para fora da máquina, na rotatória. Eu já já vou mostrar para vocês um croquis que eu fiz aqui, é bem básico, para vocês entenderem a trajetória do acidente. Então, aqui foi um registro que eu guardo até no meu mural de fotos aqui. Aqui o tronco da árvore, como que ficou, depois de algum tempo, né? Então, aqui vocês podem ver que ficou uma cicatriz na minha amiga árvore, mas ela salvou aí, de um prejuízo enorme, que tinha um acidente. Aqui, não sei se dá para ver que isso aqui foi à noite, mas tem um estacionamento aqui embaixo, estava cheio de carro no dia. E aqui, a trajetória, né? Do acidente. Então, aqui está a empilhadeira e foi a hora que ela pifou, né? Então, ela pifou aqui completamente, ficou desgovernada, mas em linha reta, né? Não funcionava nada e aqui foi ganhando velocidade, ganhando velocidade, ganhando velocidade e até chegar nessa aqui, essa aqui é uma rotatória, né? Isso aqui é uma rotatória. Então, ela bateu no início da rotatória aqui, perdeu um pouco de velocidade e foi aqui que eu pulei. Eu saltei para fora da máquina e tentei saltar o mais longe possível. Então, vou fazer um desenho rápido aqui. Aqui, nesse ponto, eu pulei para fora, né? Então, eu saí fora da máquina aqui. E aí, ela mudou um pouco a trajetória, que eu consegui puxar um pouco o volante e ela seguiu em frente, bateu e cravou na árvore aqui, igual vocês viram nas fotos que eu mostrei. E aqui era um estacionamento da parte de baixo aqui desse trecho, né? Que era fora do canteiro de obra. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de uma experiência que eu gosto de compartilhar aqui já algumas experiências, né? Nessa história de obra com vocês. E é isso. Vamos ter cuidado, né, pessoal? Para não pilotar máquina que pode dar problema. Então, verifiquem a mecânica, verifiquem sempre aí o... Enfim, toda a parte elétrica, hidráulica, mecânica de todas as máquinas do escanteiro de obra. É muito importante, tá bom? Um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado.